E aí meus moranguinhos, tudo bem com vocês? Estava um pouco sumida aqui desse canal, mas agora eu prometo pra vocês que eu vou vir com tudo Acho que eu não falava a frase Então antes de começar o vídeo, vamos virar logo a dieta A dieta, ó, menina Quando você passa muito tempo sem atualização, sem gravar pro canal, você fica nervosa Quando você vai gravar, eu esqueço todas as palavras Acho que eu vou pro curso de inglês, né? Aprender português, porque eu não tô sabendo Então, meus amores, já voltamos Então é isso, tá meus amores? O vídeo de hoje, vocês vão ver um pouco Eu lavando meu cabelo, que tá muito sujo Faz três dias que eu não lavo meu cabelo E tô aqui no meu quarto, na minha casa Na minha piscina, tomando os meus bons drinks E vocês vão ver um pouquinho o que eu vou fazer hoje Então agora é de noite, acabei de chegar no cabelo E vou fazer umas coisinhas pra vocês hoje Vou lavar meu cabelo, vou mostrar o produto que eu tô usando E vou também mostrar pra vocês o que eu vou fazer ainda hoje de noite São seis horas da noite E vou lavar meu cabelo, vou escovar Vou fazer uma make pra atualizar no canal E no próximo vídeo eu venho com um conteúdo mais bafão, tá? Meus amores, vai ser bem básico Pra dizer que eu tô viva e eu tô com o meu canal ainda, tá? Não imaginam o prazer que é estar de volta Então, é isso E espera eu lavando meu cabelo Então, gente, não liga Tô maguinha mesmo Um pouco maga Vou mostrar pra vocês nesse vídeo o que eu tô fazendo Sem fazer dieta Um chá milagroso Então, vocês tão me vendo assim, só assim Porque eu tô colocando o telefone assim Porque não tem ninguém pra segurar Então, o shampoo que eu tô usando, gente É Belcompons Aqui, ó, pra vocês verem Deixa eu colocar Então, eu vou começar a lavar ele Ele é de coco E para todo tipo de cabelo serve ele São muito bons, tá? Meus amores, esse aqui é o condicionador E a hidratação que eu tô usando é da Novex Novex Errei, ó, tá vendo? Como eu disse a vocês aí Novex de coco Milagrosa Deixa o cabelo bastante Aquele cabelo leve Brilhoso E esse aqui é o condicionador Que eu vou passar do meio do cabelo pra baixo Pras pontas E a hidratação encosta na raiz Só não pode o condicionador O condicionador é do meio do cabelo pra baixo Então, eu vou lavar meu cabelo com shampoo Três vezes Por conta que meu cabelo já faz três dias que eu não lavo Então, gente Deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra vocês É... Eu não quero tirar o telefone de onde tá Porque vai demorar muito Para eu colocar tudo de novo E aí, gente Isso aqui são alguns produtos que eu uso Porque eu uso vários Isso aqui eu não uso diariamente Só esse kit Eu uso outros kits que combinam com argã Outros kits de bomba Como eu já mostrei pra vocês aqui no canal E... É isso, tá, gente? Vocês vão ver aí O passo a passo como se lava O passo a passo como se usa Precisamente, primeiro O shampoo, meus amores Vamos começar a lavar o cabelo, né? Então, vamos lá Então, primeiramente, gente Antes que vocês forem lavar o cabelo Assim, ó Numa pia Vocês pegam uma escova assim Meia aberta Vocês nunca passam assim O cabelo embarassado pra lavar Porque pra... Para ele desembarassar Quando tiver todo lavado Hidratado E passar do condicionador É o fim Por isso o cabelo quebra, gente Então, primeiro Antes de você lavar o cabelo Você tem que pentear ele todo Pra frente E mesmo no banheiro Por conta Que se você for lavar o cabelo Enlinhado, meus amores Vocês vão ter uma Grande, grande, grande De preocupação Quando vocês foram Pentear ele lavado Então, eu prefiro Pentear ele antes De lavar Por conta disso E isso é uma bomba Pra quebrar cabelo Tá, meus amores? Antes de Não ser lavado Então, ele tá muito alinhado Muito inchado Meu cabelo tá Por conta que o produto Já tá crescendo a raiz, né? Então, vamos lá, né? Começar molhando o cabelo Todo Sempre quando vocês Foram lavar Vocês lavem Com bastante atenção A parte da frente Também Massageando Não acabando o cabelo Gente, esse shampoo Ele é ideal Que ele não espuma muito Entendeu? Vocês procurem Shampoo Sem Espumar muito Esses que Espumam muito É os que Acabam o cabelo Da pessoa, viu? Enfim Quando eu lavar As três vezes Eu volto Então, meus amores Já é a terceira vez Que eu estou lavando Já A terceira vez Porque ele tá muito sujo De verdade, hein? Nunca tinha passado Mais de três dias Eu ia lavar meu cabelo Já fazia o quarto E se eu não lavasse Tempo também Então, vamos lá Enxaguar Pra passar a hidratação É a terceira vez Queim Tá Fui 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 Ação Meus amores Agora vamos aplicar a hidratação Quando vocês forem pegar a hidratação Vocês não metam a mão no pote Porque tira nutriente da hidratação Eu sempre faço isso Coloco um pouco O suficiente Que eu vou usar aqui No cabelo Gente E aquelas pessoas que pegam Lava o cabelo com shampoo E depois dando a toalha Na cabeça Enrola e faz aquilo Depois passa a hidratação Gente é ali que é o perigo Que é o quebra quebra de cabelo Por conta que tem pessoas que arrocham a toalha no cabelo E quebra o cabelo Aí Depois fica se perguntando Que o cabelo está seco Porque o shampoo Ele abre a cutícula do cabelo Muito, bastante E aí se você forçar aquilo Com a toalha Ele vai se desperdiçando Os cabelos Se quebrando aos poucos Fazendo várias outras coisas Então vou hidratar aqui Hidratar todo o cabelo Da raiz às pontas E depois a gente só finaliza o condicionador Do meio do cabelo pra baixo Não vai nessa história Dos pessoas Dizerem Não, Lili Não pode colocar a hidratação na raiz Gente O cabelo Ele só tem a suavização De crescer Quando a hidratação vai na raiz Só não pode o condicionador Mas a hidratação Pode Vocês vão em outras dicas aí Mas a minha dica do canal é essa Amores Já estou no banheiro Tô com hidratação Não mostrei pra vocês Que agora eu vou tomar um banho também Né E a Então É Vou passar o condicionador Do meio do cabelo Pra baixo E quando eu voltar Já vou Preparando pra vocês A make E também do processo De assistir novela Né Das nove É babada Novela Eu amo novela agora Tô gostando dessa novela Das nove Se vocês estão gostando Comenta aí embaixo Eu tô amando Ó